Fala galera do canal Thiago Máquinas Agrícolas, estou aqui fazendo um vídeo aí, vou resolar esses pneus galera, mostrar para vocês aí, estou esvazinhando as águas deles, tirando a água aí, estou aqui na fazenda onde ele está trabalhando aqui, vou arrancar eles aqui, mostrar para vocês que jeito está aí, está muito ruim esses pneus, para não estragar a carcaça, aí eu vou resolar, fazer o mesmo esquema no de cá aqui, mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se eu parei ele para baixo, se não, continuação aí galera, Thiago Máquinas Agrícola, fui buscar os pneuzão, mostrar para vocês aí, os pneuzão está aí, chegou zerado, levei para resolar, acabou de chegar da ressolagem, pneuzada, mostrar para vocês aí, mostrar para pôr na água também galera, aí olha como é que ficou, perfeita a ressolagem aí ó, não deixou sinal de pega nem nada para soltar a borracha nem nada, olha que acabamento aí, isso aí é importante, a carcaça já era boa galera, vou mostrar para vocês pôr na água aí, eu vou descer isso aqui, vou dar um pause no vídeo aí, porque eu estou sozinho aqui, aí eu mostro pôr na água aí, aí moçada, como é que põe a água aí aí ó, nossa sorte o ar aqui ó, coloca de novo, a pressão que deu, aí já sai o ar de novo, vou dar outra pausa aqui para eu amarrar ele lá de novo, aí moçada, a continuação aí ó, técnica nova, improviso, arrumou um fiozinho de energia, arrancou o arame de dendeira ó, colocou no canudinho, vê se dá para ver aí do lado, pôs no canudinho, tapou na água aí ó, aí vaza o ar e a água entra para dentro do pneu, fica a dica aí, aí galera, olha o glutão aí ó, o glutão aí ó, a água ficou chique, 10 no último, o glutão da reta fazendo um teste no canudinho ó, pegou na água nova, o brote cortando demais, olha o ladeirão que é isso aí galera, põe lá onde vocês iam que vai lá embaixo ó, que garaca só descendo, um ladeirão lascada, já tô corpando muito aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí, E aí E aí